Olha, gente, que chacra linda. Isso aqui é uma chacra, tá? Olha. Olha que gracinha. Que delícia. Olha que linda essa chacra, gente. Olha que bem cuidada. Olha que bem cuidada. Olha lá, tem piscina. Tem duas piscinas, Marijete. É outra? Cadê o rio? Cadê? Olha o rio ali, que separa. Gente, eu vou mostrar o rio. Deixa eu abrir aqui. Olha o rio. O rio separa a chacra. Olha que coisa mais linda. Menina, vamos comprar uma pra nós dessa, Marisete? Vamos. Se Deus quiser, né, Marisete? Ai, ai, ai. Eu nem sei. Hã? Porque isso aqui é tão caro. É, Marisete? É, um milhão. Vai. Nós não temos um milhão, não. Nós temos sim, ué. A gente vai lá, planta um milhão e você vai ver se não nasce um milhão. Gente, olha o rio. Será que está em torno de um milhão essa chacra? Aqui sim. É? Essa aqui também, ela é linda, né? Está vendendo? Não. Olha aquela ali. Eu fiquei apaixonada naquela lá de cima. Bonita, né, Nenê? Todas são bonitas, eu acho, né? Ai, é natureza. É da Leila também, eu acho bonita. Leila, eu acho uma gracinha, charmosa. Olha que gracinha. O rio, gente, separa as duas chacras, olha. Divide as duas chacras para o rio, olha. Coisa linda. Dá até... Olha, olha que legal. Olha. E tudo em inglês, hein, querido? Chique, hein? Eu não sei, eu não entendo também. Nayara saberia. Nossa, que chacra. Gente, isso aqui é uma chacra, está vendo? Ali tem uma gança chocando, vai lá. Cadê? Tem uma gança chocando que eu vou mostrar para você. Tadinha, olha lá. Olha lá, tadinha, ela está no trabalho de parto, olha lá. Viu? Que tristeza. Que tristeza, que é um monte de gancinho. Quem é o pai, isso aqui? Você é o safadão, hein? Você é o safadão, hein? Você é o safadão, hein? Você é o gancho. Quero papo com você, não. Você é sem vergonha. Irmã? Aquele dali é filho deles. Nossa, que lindo. Não sabia que papo fica chocando aquele jeito não, minha? É gança. Gança. Ah, gança. Você fez sobrancelha? Fiz. Gostei. Sério? Não gostou, não. Quem? Leila. Que? De natural. Não, eu gostei. Ficou diferente, seu rosto sobressaído. Aquela ali também está bonita, hein? Tá. Olha, gente, coisa mais linda. Olha, olha essa casa. Viu? A gente aqui, Marisete, misericórdia. Misericórdia mesmo, né? Só ia dar nóis, né? Pode fazer, querida. Pode fazer o seu trabalho. Eu fiz barulho? Não, eu só estou mostrando. Eu fiz barulho. Pode fazer. É. Olha aqui as verduras. Olha, isso aqui. Tudo cuidado pela Marisete, ó. Marisete tem mão abençoada. Olha aquela casa ali, gente. Pode fazer barulho, não tem problema não. Não tem problema não. Você está trabalhando, filha. Não estou impedindo, não. Olha que casa linda, gente. Isso, gente. Isso aqui é uma chacra, tá vendo? Ó. E ela ali, ó. Ela faz esse bicho de macho. Eu sou uma mulher. Ela é uma mulher e eu achei que era um homem aqui. Por isso que eu não entrei. Mas ela é mulherzinha. Está vendo? Guerreira. Ela é das nossas. Olha essa casa aqui que linda. Está vendo, gente? Isso aqui, ó. Olha lá ela trabalhando. Cuidado que é boa pedra, tá? Eu vou subindo. Agora olha que gracinha. Nossa, está voando mesmo. Olha. Vou mostrar para vocês. Está vendo? Isso tudo que ela cria, ó. Cuida, olha a casa. Isso aqui é uma chacra. Está vendo? E ela é enorme. Vocês viram que ela faz divisa com o rio. Tem piscina, ó. Olha. Olha aqui. Está vendo? Ó. Ó. Tudo isso aqui é uma chacra, tá, gente? É um condomínio de chacra. Aquela lá é da Leila. Ó. Tem balanço. Hortência. Olha que linda. Olha que linda, né? Olha o capricho, gente. Isso é capricho, ó. Tudo é Marisete que faz, tá? Marisete que faz esse serviço todinho. Ela faz serviço de pedreiro, de tudo que vocês puderem imaginar. Olha. Tudo aqui é coisa da Marisete. Olha. Aqui é a chacra. Olha que gracinha. O carrinho aqui adora isso. Olha a Hortência. Olha. Tudo quem cuida é ela. Ela, está vendo? Ela lá. Ela faz todos os tipos de serviço que vocês puderem imaginar em chacras. Olha lá. Aquela ali já é uma outra chacra, ó. Olha lá. Vai treinando. Pra onde que elas vão. Olha o portão. Isso aqui é uma chacra. Está vendo o capricho? Olha o capricho. Olha aqui, ó. Amo essas plantas. Essa folha. Essa flor. É a camélia. Olha lá. Tudo isso, gente, é os cuidados de Marisete. Marisete cuida de várias fazendas aqui. Vários sítios. Várias chacras. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, o portão todo em madeira. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Chacra Pau Brasil. Não é sítio. É uma chacra enorme. E é Pau Brasil. Está vendo? Olha aqui, ó. Vou passear nesse condomínio e mostrar pra vocês várias chacras. Isso aqui, chique. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tudo aqui, está vendo, gente? Isso aqui é mata virgem. Olha. Vai até lá em cima, essas chacras. Isso aqui é um condomínio de chacras. Olha, olha essa casa aqui. Tá vendo? Chacras. Vou mostrar pra vocês. Ó. Olha essa aqui. Imagina vocês. Não precisa de mais nada, gente. Olha que vida. Tá vendo? São falhas. Isso aqui é um condomínio de chacras. Aqui, ó. Aqui tem peixe. Tá vendo? Que delícia. Gente, o clima. Muda completamente. Gente, o ar. Tá vendo? Água, flores. Natureza, gente. Passarinho. Agora eu vou te mostrar onde que eu estou. A bandeira do Brasil. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo aquela casa ali em cima? Azul. Olha que coisa linda. Agora eu vou mostrar onde que eu estou com a Leila. Olha a Mata Virgem. Olha. Olha. Delícia. Aqui eu estou nas montanhas, tá, gente? Tá vendo? Tá vendo? Vou mostrar para vocês o capricho. O que é capricho? Olha, gente, isso aqui é muita chacra. Olha aquela chacra lá em cima. Olha aquela casa cinza lá em cima. Olha. Paraíso, filha. Paraíso. Aqui não tem porco, não tem cavalo, nem nada. Chacra não tem isso. Entendeu? Não existe isso. Olha aqui. Isso aqui é a entrada da chacra Monte das Oliveiras. Essa aqui. Agora você vai ver o capricho da Leila. Isso aqui também é coisa de Marisete e Leila. Marisete que cuida. Olha que coisa linda. Olha o capricho. Capricho. Está vendo? Isso aqui foi Leila que fez. Esses negócios aqui de Luís aqui. Foi Leila.